O Tribunal de Justiça de Rondônia emitiu a carta-ordem expedida pelo gabinete do desembargador Roosevelt Queiroz ordenando que a Câmara Municipal de Cacoal desse posse ao novo prefeito, elencando que em razão de não assunção do cargo de prefeito por parte do presidente da Câmara, Valdomiro Porá o cargo deveria ser preenchido por um dos demais membros que fizessem parte da mesa diretiva tendo em vista que o município estava sem o chefe do executivo há quase 15 dias. No início da noite de quinta-feira a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Cacoal Maria Simões foi empossada como prefeita interina a nossa equipe, ela relata que serão muitos desafios daqui para frente. O maior desafio é deixar Cacoal com as contas todas em dias, pagamento de servidor continuar aí concluindo as obras que estão em andamento deixar Cacoal realmente como vinha sendo feito cidade limpa, cidade iluminada esse é meu, continuar esse trabalho aí que vinha sendo feito no município de Cacoal. O tempo é muito curto, nós temos aproximadamente 90 dias, mas eu quero dizer para a população de Cacoal eu abri mão da minha reeleição como candidata vereadora por amor a essa cidade. Hoje nós temos vários vereadores aqui na casa que poderia também ter tomado essa decisão, não tomar essa decisão mas eu sou de Cacoal, eu amo essa cidade e o que me importa hoje é realmente resolver esse problema aí, desses 90 dias aí trabalhando. Com certeza irei trabalhar incansavelmente para dar conta dessas obras, deixar os nossos pagamentos em dias aí dos nossos servidores O evento contou com a presença de vereadores, jornalistas e a população que já vinha acompanhando essa situação. O vereador e presidente da casa de leis Maldomiro Corá, relata que se sente realizado em ver o problema solucionado Então, eu estava muito preocupado de ver a cidade sem a prefeita que é a prefeita Graucione, com esse afastamento dela já passa de 13 dias nós informamos o Poder Judiciário também o Ministério Público o Tribunal de Justiça e o desembargador nessa tarde de hoje nós reunimos os vereadores qual a providência que nós íamos tomar porque teve uma pressão aqui dos vereadores da oposição querer a renúncia do presidente e eu pedi muito a Deus para Deus me dar uma saída e Deus me deu a saída agora nessa tarde, o desembargador mandando da posse para a vereadora Maria Simão como prefeita do município de Cacoal foi um grande alívio porque a gente via que a cidade a prefeitura já estava assim a secretaria de obra faltando óleo diesel alguma empresa testarizada parando o serviço também e a minha preocupação era muito grande em sua decisão o desembargador determinou a posse imediata da vice-presidente da mesa como prefeita estabeleceu ainda uma linha sucessória alternativa que poderia contemplar qualquer um dos demais vereadores caso Maria Simões se recusasse o que se percebe que Cacoal nesse momento se tornou um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir o clima para a próxima sessão da Câmara é de muita tensão por conta de alguns conflitos já que um pedido de abertura de CPI foi realizado além da existência de especulações em relação ao Valdomiro Corá ter permanecido na presidência do Legislativo Eliane Maldonado procuradora-geral da Câmara e responsável pelo setor jurídico falou sobre a decisão do desembargador e também explicou o porquê do presidente da casa não ter renunciado ao cargo Nós embasamos ao tribunal que a lei orgânica só vai até o presidente mas que a casa possui uma mesa diretiva que é composta pelo vice-presidente primeiro secretário e segundo secretário e assim então o desembargador ele também concluiu que ele segue de ofício oficia-se a Câmara Municipal de Cacoal informando que a cadeira da chefia do executivo local deverá ser sucedida nessa ordem pelo primeiro vice-presidente da Câmara Municipal segundo vice-presidente primeiro secretário segundo secretário e terceiro secretário se assim estivesse né então foi uma determinação do Tribunal de Justiça pelo desembargador e que viesse a ser cumprida de imediato em caráter de urgência eu acho que foi uma decisão mais coerente que o nosso município não poderia ficar dessa forma né então achei uma decisão coerente até porque a Câmara Municipal existe uma mesa diretiva e estamos acatando uma decisão do desembargador esperada nessa tarde continua como presidente da Câmara porque em nenhum momento ele negligenciou nada ele simplesmente informou a Justiça o porquê ele não assumiria e de imediato a Justiça também agora deu o parecer dela deu a decisão que eu creio que é uma decisão de muita relevância muito cautelosa do nosso desembargador e estamos aqui para cumpri-la em entrevista Maria Simões ainda relatou que se precisar trocar os funcionários atual da Prefeitura para melhorar o empenho dos trabalhos ela vai mudar olha eu confesso que veio de surpresa né para mim tomar posse hoje e imediatamente estou tomando posse amanhã eu vou para a Prefeitura já vou começar a despachar e eu não tenho vínculo nenhum com pessoas lá dentro se eu achar necessário de fazer mudança eu vou fazer mudança eu vou fazer mudança eu vou fazer mudança eu vou fazer mudança